Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo para mais um vídeo. Meu nome é Victor, do canal Horta na Varanda. Você tem mais de 40 anos, homem ou mulher, está sofrendo com problema de saúde? Já tentou de tudo, já usou vários remédios e nenhum sequer deu resultado? Acalma, porque hoje eu vou te apresentar uma das plantas mais incríveis. Cura através de plantas medicinais e eu tenho a certeza que essa doença que você pode estar passando neste momento e a tua autoestima que está lá embaixo, vão subir de uma forma tão linda que eu tenho a certeza que você vai adorar. Mas antes eu convido você a compartilhar este vídeo com o máximo de pessoas para você entrar num quadro de estar ajudando uma pessoa que às vezes está precisando da tua ajuda, está morrendo ali no cantinho, eu tenho a certeza que esse vídeo pode ajudar essa pessoa. E é lógico, deixa o teu like e se inscreva aqui no canal também. Vamos poder! Hoje eu quero te apresentar uma planta que nenhuma hipótese na tua vida deixe faltar essa delícia aqui na tua casa. Victor, por quê? Porque hoje eu quero te contar algo incrível, especialmente para vocês mulheres que estão me assistindo agora neste momento, quero mirar em vocês hoje, tá? Quero mirar na saúde de vocês, homem também, para você que gosta de se cuidar, para você que gosta de ter uma saúde estável aí, saúde equilibrada, assiste esse vídeo até o final. Mulheres, uma planta que pode mudar a tua vida, pode mudar a tua autoestima, levar lá em cima e às vezes você procura em tanto remédio na tua vida. A cor está aqui para você. Te apresento a linda e famosa sálvia, tá? Essa planta aqui vai mudar a tua vida, vai mudar teu libido, vai mudar teu desejo de muitas coisas. Primeira coisa que eu quero te dizer é o seguinte, para, para de tomar remédio, para de tomar shake, para de sair comprando tudo na farmácia e venha conhecer essa plantinha aqui na tua vida. A partir de hoje, coloque na tua casa. Para você que está na menopausa, eu sei que muitas mulheres já chegaram na menopausa e que estão assistindo neste momento, o chá da sálvia pode diminuir esse calor que você está tendo aí e te ajudar a te dar uma relaxada melhor nessa tua menopausa. Outra coisa, para você que quer escurecer o cabelo, tingir o cabelo de uma forma bacana, natural, sem contraindicação, a sálvia também pode te auxiliar, tá bom? O chá da sálvia ainda não está cientificamente comprovado, mas ela pode te auxiliar para você escurecer o teu cabelo. É preto, ele vai ficar mais escuro, é louro, ele vai dar uma escurecida também. Mas além de tudo, ela tem uma ação expectorante, ela vai tratar problemas menstruais, cólica menstrual, amenorreia, se você estiver passando por esse problema também. Uma coisa que muita gente tem o temor, que é o seguinte, ela vai te auxiliar nessa parte de emagrecimento, tá? Para você que está com retenção de líquido, teu corpo está segurando o líquido, o chá da sálvia, ela pode dar uma liberação aí para você tirar esse líquido todinho. Do teu corpo. Além de tudo isso, ela vai reduzir a dor de cabeça. Para você que está passando por um período de ressecamento vaginal, o chá pode te auxiliar, tá bom? Você pega umas folhas de sálvia, coloca dentro de um balde, encha de água e você senta aí em cima da água para você estar dando uma equilibrada aí nesse teu ressecamento vaginal. Além de tudo isso, infecção urinária também. Mesmo processo, pega um balde, coloque água, coloque umas folhas ou chá mesmo de sálvia, senta e aí você vai conseguir te livrar de infecção urinária e ressecamento vaginal. Victor, como é que a gente vai fazer o chá dessa planta milagrosa para nossa saúde, corpo e mente? Um punhado, tá? Você pega essas folhas aqui frescas mesmo, se você estiver na tua horta, pega um punhado assim para um litro de água, tá? Pegue um litro de água, ferva esse um litro de água, depois de fervido, apague o fogo e pegue esse punhado de folhas e jogue lá, tampe a garrafa e deixe descansar por 10 minutos, tá? Não vai ferver as folhas não, não ferve as folhas não, senão você perde todas as propriedades que tem a folha. Victor, não quero fazer um litro, quero fazer uma xícara. Pode pegar quatro folhinhas da sálvia para uma xícara. Ferva do mesmo jeito e acrescente as folhas, tá? Tomar duas vezes por dia e aí você vai conseguir ter todas as propriedades que a sálvia, tá? Que essa sálvia aqui é uma das plantas mais poderosas que tem para a mulher, pode te auxiliar na tua vida. Mulheres grávidas, mulheres que estão amamentando, nenhuma hipótese, tome o chá da sálvia, tá bom? Todas as plantas medicinais que você for tomar na tua vida, preste atenção, dá uma olhada, pergunte do teu médico se você pode tomar, por quê? Porque todo chá medicinal tem os seus efeitos colaterais. Então, se você está grávida ou amamentando, procure o teu médico. E até a próxima e um grande abraço.